Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou te ensinar a fazer uma sobremesa maravilhosa. Ela é super coringa para você fazer aí no seu final de semana, mas também ela vai arrasar na sua ceia de Natal. Porque é uma sobremesa de pêssego com leite ninho e chocolate branco que fica sensacional. Ela fica muito cremosa e esse pêssego combina demais. Aqui eu já comecei minhas receitas de Natal e eu gostaria muito de saber qual que é a receita que não pode faltar na sua ceia. Deixe aqui nos comentários que eu vou tentar fazer ela até esse final de ano. Se você gostou da ideia, deixa aqui para mim o seu like e bora para o vídeo. Vamos lá pessoal, essa receitinha é muito simples. No recipiente a gente vai começar a colocar o nosso pêssego picadinho. Aí esse meu recipiente ele não é muito grande, ele mede aproximadamente 24 por 17. Ele é nesse formato oval, tá bom? Eu vou reservar só uns pedacinhos assim para colocar lá por cima na hora de enfeitar, mas é bem pouquinho. Aí a gente arruma assim no fundo da nossa travessa e já pode reservar para a gente poder fazer o nosso creme delícia. Aí no liquidificador a gente vai começar colocando leite condensado. o creme de leite o leite e o leite em pó aí eu vou bater essa misturinha por um minuto essa receita é muito simples. Agora a gente só vai hidratar um pacotinho de gelatina em 5 colheres de sopa de água e vai levar no micro-ondas para derreter 20 segundinhos caso você não tenha micro-ondas é só você derreter no banho-maria que não tem problema aí é só despejar a gelatina na misturinha bater por 30 segundinhos para homogenizar bem que o nosso creme ele já vai estar pronto prontinho agora é só a gente despejar a misturinha em cima do nosso pêssego e para a gente finalizar agora eu vou colocar chocolate branco raspadinho tá para dar um acabamento mais bonito e para ficar ainda mais gostoso aí a gente vem colocando assim bem devagarzinho delicadamente para ele não afundar totalmente viu que sobremesa fácil que eu acabei de fazer em poucos minutos a gente já prepara e agora é só levar para a geladeira e deixar lá até ficar firminho no mínimo aí 4 horinhas aqui a minha sobremesa ela já gelou e ela tá super firminha agora eu vou decorar com aquele pêssego que eu reservei e é só a gente experimentar essa maravilha maravilha e aí 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 Tchau, tchau. Que delícia, pessoal. Nossa, tá maravilhoso. Sensacional. Tá perfeita essa sobremesa. Muito deliciosa. A combinação tá incrível. Sugiro muito que você faça essa receita aí na sua casa porque vai ser sucesso. Essa receita é perfeita pra você fazer na sua casa no seu fim de semana, mas também pro Natal ela vai arrasar. Faz aí na sua casa porque vai ser sucesso. Depois você volta aqui pra me contar o que você achou. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Se você gostou, deixa aqui pra mim o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo porque você me ajuda muito. Beijos e até a próxima receita.